Vocês se lembram do meu vídeo chamado Alexandre Blanco para ditador, onde eu critiquei um candidato à Prefeitura de São José dos Campos que pediu na Justiça Eleitoral para censurar um conteúdo no Facebook, né? Eu aproveitei e critiquei a decisão completamente absurda do juiz eleitoral, no caso, chamado Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos. E adivinha só, esse juiz aí acabou de me processar no Juizado Especial Cível. Eu vou direto aqui para o que ele pede, para quem não tiver paciência, porque esse vídeo pode ficar um pouco longo. Então, basicamente, ele quer que eu seja condenado ao pagamento de danos morais na quantia de 40 salários mínimos. Bom, pode esperar sentado, porque esse dinheiro você nunca vai receber. Você vai entender por quê. Depois, ele quer a condenação dos requeridos, solidariamente, em obrigação de fazer, no caso, eu e o Google, para retirar o vídeo Alexandre Blanco para ditador do YouTube sobre pena de multa diária a ser estipulada por vossa excelência, blá, blá, blá. Também não vai tirar esse vídeo. Como eu deixei claro em vários vídeos, você não tira nada da internet. Só que esses juízes não aprendem isso. E para quem tiver interesse, pode ir lá no outro vídeo, baixar e colocar onde você quiser. Entendeu? A gente vai mostrar para eles que não tem como tirar esse vídeo. Uma vez na internet, vai ficar para sempre na internet. E depois, ele ainda quer, olha só, a condenação do requerido Daniel Fraga é a obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar qualquer comentário público, sobretudo pela internet, acerca da presente demanda. Bom, já estou fazendo, né? E não vai ter ninguém que vai me impedir de fazer isso. Bem como de se referir a Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos. Como é que chama mesmo? Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos? Enquanto pessoa, por qualquer razão que seja, sob pena de multa em 5 mil reais por comentários ou postagem, sem prejuízo de eventualizações quanto ao correlato teor de tais, o qual, em caso de descumprimento, sujeitar-se a demais de suas penas pelo crime de desobediência. Ah, blá, 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 blá. Bom, é tudo lorota, né? Então, isso tudo só vem a confirmar o que eu falo em todos os meus vídeos, né? O motivo desse canal existir. É um canal anti-Estado, é um canal libertário, tá? Um canal anarco-capitalista. Isso é a definição do meu canal. Então, esse processo confirma como o Estado reage quando você vai contra as regras que o próprio Estado determina. O Estado é o pior monopólio de todos, porque tem o monopólio da criação de leis, o monopólio de julgamento baseado em tais leis, né? A conveniência do próprio Estado. Enfim, monopólio de executá-las. Ou seja, eles fazem tudo. É uma máfia, né? Então, eu vou comentar aqui alguns trechos aqui da inicial, só pra vocês verem, né? A piada que é, né? Só pra confirmar, vai ser até didático, né? Interessante que eles citaram alguns autores aqui. Bom, então aqui na página 2, né? Aqui ele tem uma discussão sobre a competência. Isso aqui não interessa. Isso aqui é juridiquês e blá, blá, blá. Tá? Página 3 também, mesma coisa. Não interessa. Tá? Bom, aqui na página 4, é interessante que tem um parágrafo assim. Ou seja, ele cita autores pra justificar o próprio Estado. É óbvio que ele vai escolher esses autores, né? O Hobbes aí, né? Eu tenho uma resposta aqui que eu vou ler pra vocês, muito boa, né? Que fala por que quem segue o Hobbes aí tá completamente equivocado. Eu vou ler aqui, ó. Sendo assim, soa muito paradoxal quando alguém sugere o contrário. O contrário a Hobbes, né? Que se deixasse os homens livres, a grande tendência seria a da cooperação social entre eles e não o conflito brutal e incessante. Esta pressuposição parte de duas questões fundamentais. Primeira, que o Estado de natureza brutal descrito por Hobbes não condiz com a lei de associação de Ricardo e com a percepção atingida pelos homens através da razão das vantagens da divisão social do trabalho. Em segundo lugar, ao olhar a guerra civil, Hobbes não estava visualizando um Estado de natureza, viável de ser controlado pela força do Estado. Mas, ao contrário, por certo, o Estado de guerra era onipresente, mas o que se passava era precisamente um conflito para ver quem tomaria o poder do Estado absolutista e o que fariam com ele. Ou seja, o conflito hobbesiano emanava da própria existência do Estado e não de sua ausência. Em contraposição, os teóricos libertários, desafiando o paradigma dominante das ciências sociais, insistentemente tem nos advertido que a guerra e o conflito é o alimento do Estado, independente de como venha a se formar e não das relações privadas voluntárias, exatamente porque não desprezam os ensinamentos da lei de associação e da divisão social do trabalho. Para quem for inteligente aí já entendeu, porque Hobbes foi um sujeito completamente ignorante. na época da guerra civil inglesa e achou que aquilo era o estado natural do homem. E o próprio Rousseau, falando aí, querendo salvar a humanidade, mas ninguém fala que o próprio Rousseau abandonou cinco filhos. Então, como que um sujeito desse quer escrever alguma coisa e ainda ser levado a sério? Somente idiotas vão levar a sério Hobbes e Rousseau. Então, eu já estou desbancando aí os dois, até porque é uma canalice escrever um livro chamado Contrato Social, presumindo que todo mundo vai concordar com tal contrato social, como se existisse algum contrato social. Alguém aqui assinou o contrato social? Nunca. Então, como eles não podem impor na marra, digamos assim, ou como eles não podem fazer todo mundo assinar o tal contrato social, eles simplesmente partem do pressuposto que todo mundo concorda. E aí usam isso, inclusive, em processos. Por isso que eu falo que o direito brasileiro é um lixo completo. Ele é todo baseado nesses filósofos, nessas ideias. Tanto é que ele confirma aqui, ó. Assim, induvidosamente, o perfazimento da vida em comunidade exige o entrelaçar de propósitos, afastando-se do oravante constatações puramente individualistas para de outurna busca aos propósitos coletivos. Nas balizas do contrato social, estatuído nas nuances da vontade geral. Primeiro, não existe vontade geral, existem indivíduos, tá? Toda vez que alguém fala em vontade geral é porque a pessoa quer impor à força a sua própria vontade, usando o que ele chama de vontade geral, né? Ou a população, ou a coletividade, ou seja como for, como suporte para defender as suas próprias ideias. É só isso. Não existe bem comum, não existe isso. Isso tudo a justiça defende. Então você vê sobre que bases frágeis a justiça está assentada. E por isso que eu sempre cito o princípio da não-agressão. É ilegítimo agredir um não-agressor. Esse princípio já derruba tudo, toda e qualquer base aí que o direito se baseie. Por quê? Porque já resolveria todos os problemas. Agora não. Quem defende o Estado acha que você tem que agredir pessoas pacíficas para fazer algum tipo de justiça. Então, ou seja, eles já partem de uma premissa falsa, né? Baseado nesses autores que foram citados. Depois ele continua. Grosso modo, acaso cada cidadão quisesse impor sua vontade aos demais e assim pudesse fazer o desmedidamente, sobrelevariam pontos conflitantes com as concepções de outros, donde, sem qualquer intermediador ou poder estatal a tanto, estaria instalada a mais absoluta barbárie no trato entre a população. Pois bem, e você acha que só o Estado pode resolver conflitos, né? E a arbitragem? Arbitragem que está cada vez mais sendo usada, inclusive recomendada pela própria justiça. Isso não vale nada, né? Assistam aí o vídeo, engrenagens da liberdade ilustrada, para vocês entenderem como seria uma solução totalmente privada, né? E não dessa forma aqui estatal, como esse juiz defende. Depois ele cita Montesquieu, preconizava que a divisão entre as funções do Estado, diga-se em jurisdicional, legiferante e executiva, figurava-se imprescindível a trilha escorreita do próprio corpo social, blá blá blá. Então, eles seguem autores aí que estão completamente ultrapassados, para querer enfiar a goela abaixo, né? De todo mundo e dizer que não, nós somos necessários, somos uma máfia, usamos a força, né? Mas vocês têm que aceitar, porque sem nós vocês não vivem. Quer dizer, coloca todo mundo na construção de escravo do Estado. Bom, depois a página 5, não tem nada para comentar. Aí na página 6, vejam o outro parágrafo extremamente autoritário, né? Aquela forma de escrever bonito, né? Mas te dá porrada, mas parecendo que é algo bonito, né? O que não se admite, todavia, a ofensa deliberada da parte contra as decisões judiciais. Ou seja, ninguém pode ofender um juiz, né? Margeando a seara técnica para, inadvertidamente, ingressar no campo da ofensa e desrespeito contra as instituições solidamente instituídas e afronta, pois, ao próprio Estado Democrático de Direito. Ou seja, ninguém pode afrontar o Estado, pois esse vlog é uma afronta ao Estado. Em cada vídeo aqui, eu vou afrontar o Estado. O Estado é uma religião. E esses aqui são os maiores religiosos, né? São os que fazem parte do Estado. Bom, depois ele continua com o choro, dizendo que sem a justiça seria o caos, né? Eu não preciso nem me ater à justiça eleitoral, né? E, na verdade, a justiça eleitoral já é um caos, né? Porque eu já fiz um vídeo aí mostrando a verdade sobre as urnas eletrônicas e vai perguntar para um juiz eleitoral se ele concorda com o vídeo. É claro que não, né? Eles são os mais autoritários de toda a justiça são os eleitorais, né? E a cada dois anos eles mostram o tanto que eles são autoritários. Então, se você questiona o próprio processo eleitoral, ah não, você está ofendendo o poder supremo aí que está sobre você. Aí depois ele descreve assim, Não é assim, todavia, que haja o requerido Daniel Fraga, o qual propaga na internet para milhares e milhares de internautas a zombaria galhofa desrespeito generalizado à justiça eleitoral e dê mais disso aos seus próprios integrantes, tratando-os sem os mais comezinhos preceitos de bom trato, os quais deveriam ser destinados antes mesmo a qualquer pessoa, independentemente de cargo ou com relação social. Ah é? Então, como é que você trata um ladrão? Porque todos vocês são ladrões. O Estado é uma máfia repleta de ladrões. Vocês dependem do roubo, que vocês chamam de imposto. Tiram dinheiro do meu bolso para pagar os seus salários. E eu não pedi isso. Então, como que você trata um ladrão? Você vai tratar com educação? Quando você é assaltado, você agradece por ser assaltado? Claro que não. Aí depois, na página 8, ele continua descrevendo o que aconteceu, né? E cita um trecho aqui do meu vídeo. Aí na página 9. Destilou impropérios, xingamentos e ataques não somente à justiça eleitoral, mas sim ao próprio magistrado. É, a carapuça serviu, né? Pelo jeito. Consigne-se o requerido não ostenta procuração de nenhum dos envolvidos. Bom, como eu preciso de procuração agora para falar do que eu bem entender? Desde quando? Olha, agora ele usou um argumento MM aqui, ó. Para quem não sabe, né? O Marcelo Matheus falou isso naquela vez que eu discuti. Tampouco ao que consta esteja inserido dentre os eleitores jocêenses para tomar a questão por pessoal. Eu posso falar de qualquer um. Meu dinheiro está indo para o governo federal que passa recursos para os municípios. Então, eu posso falar de quem eu bem entender. Aí depois ele fica todo sensível, né? E, demais disso, agredir veementemente a própria figura do magistrado. Quer dizer, eles se consideram intocáveis, né? Ninguém pode falar de juiz nenhum. Aí ele chega e diz Todavia causa espanto que os ataques tenham partido de alguém ali ao próprio feio, deixando de comentar tecnicamente a decisão para esponte própria, destilar ataques pesados, blá, blá, blá. Quer dizer, ele quer impor um limite aos meus comentários, no meu canal, né? Ninguém foi obrigado a assistir meus vídeos, muito menos esse juiz. Então, assistiu por quê? Porque quis. E se a carapuça serviu, o azar é seu. Daí, induvidosamente, se depreende o nítido e princípio propósito de ofender a honra do magistrado. Está na hora dele assistir, né? O meu vídeo. Porque difamação deve ser permitida, né? Porque ele ainda acha, esse juiz ainda acha, como tantos outros, né? Que a honra, né? Ou que a reputação dele pertence a ele. Quando, na verdade, a reputação é o que as pessoas pensam dele. Isso ele nunca vai poder controlar. Aí ele continua descrevendo, né? No vídeo, em comento, Daniel apresenta a foto de Luiz Guilherme, de logo eles referem em tom irônico como Esse juiz aí, não contente a severa que o autor não entende nada de internet. E não entende mesmo. Porque a sua decisão foi completamente burra. Bradando em seguida que a decisão demonstra muita força e pouco cérebro. Exatamente. Dono de magistrado, por conta da correlata, agora na página 10, se pautava como parasita do Estado. E ele, a sobrinha aqui, né? E coloca em negrito. E é exatamente isso que vocês são. Parasitas estatais. Parasitas do nosso próprio bolso. De onde sai o seu dinheiro? Sai aqui dos impostos. Então, sem a coerção, sem tirar a força, dinheiro do nosso bolso, vocês não são nada. Por isso que vocês têm que pegar Hobbes, Rousseau, toda essa baboseira. Porque, do contrário, o que vocês produzem? Vocês não produzem nada. Aí, ele continua chorando aqui, nos outros parágrafos. Aí, aqui, uma premissa completamente falsa, né? Demais disso, ninguém pode utilizar um direito e garantia fundamental, cláusula pétrea que é para desmedidamente perpetrar ilícitos e blá, 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 que norteiam a liberdade de expressão. Ele se esquece que a liberdade é um direito natural. Ela não depende de ser concedida por alguém, muito menos o Estado. Então, ele acha ainda, no raciocínio pequeno dele, que eu tenho liberdade de expressão graças à Constituição. Bom, isso é uma piada, né? Liberdade de expressão, todo mundo já nasce com ela. É um direito natural. Aí, no próximo parágrafo, bastaria tão somente que o respeito imperasse. Ou seja, respeito, né? Cuidado com essa palavra, respeito. Ele quer que eles sejam respeitados, né? Ou seja, o sujeito depende do roubo, que eles chamam de imposto, e depois fala em respeito. Por que eles não param de roubar primeiro, né? Por que não param de apoiar a coerção do Estado contra pessoas pacíficas? Se você não entendeu, assista esse vídeo. Jorge deve ajudar. Você vai entender perfeitamente. Se não entender, é porque é muito burro. Bom, depois a página 11. Não vou comentar nada. Aí, vamos para a página 12, que ele cita outro caso aqui, mas também não merece comentário. Depois, a página 13. Ele repete o mesmo erro, né? Querendo citar a Constituição Federal, como se a minha liberdade de expressão dependesse da Constituição. Totalmente errado. Isso aí só na cabeça aí de jurista. E ele volta a citar as expressões de pouco cérebro e parasita do Estado. É bom saber. Ele até fez um favor. É bom saber onde dói, né? Parasita do Estado. Ele viu que é uma verdade. Essa expressão é verdadeira. Por isso que ele está reclamando tanto dessa expressão. Aí, depois, ele acrescenta aqui, né? Ainda na página 13. Em palavras diversas, o requerido se considera o lastro de seus dizeres em posição de superioridade moral e intelectual em relação a todos os juízes de direito, ao ponto de espesiná-los mais e mais toda vez que percebe significativa oportunidade a tanto. Sim, eu já fiz vários vídeos contra não só juízes, mas todos os operadores do direito. Porque vocês baseiam a sua atuação em coerção contra pessoas pacíficas. Então, eu sou superior, sim, a qualquer um aí que dependa do Estado e dependa do uso da força contra pessoas pacíficas. Simples. Esse processo mesmo é comprovação de que você só opera na base da força bruta. Você poderia, por exemplo, ter gravado um vídeo e colocado como vídeo-resposta em momento algum passou pela sua cabeça. tamanha é a lavagem cerebral que o Estado fez na sua cabecinha e você só consegue agir pela via estatal. Quer dizer, é um sujeito tão desprezível que a própria vida dele sem o Estado não existe. Então, você imagina, o sujeito vive dependendo do Estado. Depois ele fala que eu chamei os magistrados eleitorais de babás. Sim, são babás, sim. É referência aí ao Estado babá. que toda vez, ai, mamãe, o babá me ofendeu aqui no Facebook. Então, vem correndo. Vamos punir? Vamos tirar? Vamos mandar? Fazer acontecer? Aí depois ele chega o ataque desenfreado aqui na página 14 ao poder judiciário. Sim, a qualquer poder. Conclamado, conclamando, né? Tantos outros a fazerem. Eis que proferem impropérios sem qualquer técnica, ponderação, esquecendo até mesmo da basilar regra do jornalismo. Como se eu tivesse agora que me submeter a alguma regra para fazer meus vídeos? Eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu achar que eu devo fazer. Então, agora querem controlar como eu posso me expressar? Bom, ele realmente descreveu exatamente o que eu penso, né? Pelo menos nesse ponto foi honesto. Demonstrando o propalado desprezo e desrespeito aos poderes constituídos. Na minha opinião, não tem nada de constituído. Isso aí foi colocado à força, goela abaixo de qualquer um, né? Sob a ponta de uma arma, né? Basta você desafiar o Estado, que eles vão usar a força bruta contra você. Denomina juízes eleitorais de babás, faz troça no tocante aos correlatos decisores e, demais disso, assevera que tais magistrados nem mesmo sabem diferenciar IP, sigla, The Internet Protocol com a árvore denominada IP. É verdade. Muitos aí nem sabem. Você pediu na sua decisão, tá no outro vídeo, dizendo que criou IP de quem compartilhou aquela publicação no Facebook, né? Ou seja, aí você vai querer aprender todas as máquinas de quem compartilhou, mostrou sua ignorância. Você não sabe o que é um serviço na nuvem, né? Quanto mais saber o que é IP. Aí depois, o faz por conhecer detidamente o vernáculo jurídico e expressões técnicas utilizadas em demandas ao ponto de se colocar em posição de superioridade gramatical no tocante aos magistrados. Eu acho um lixo a gramática aí que os magistrados usam, né? Chamar de magistrado juiz é eufemismo aí pra chamar de funcionário público. Na verdade, é isso. Entendeu? Só uma categoria à parte. Não muda nada. E não adianta escrever difícil, né? Você tá escrevendo lá uma sentença, né? Imaginando que tá prestando aí o serviço público e faz questão de escrever difícil pra ninguém entender nada. Né? Então, é aquela coisa. Vocês se acham reis. Vocês se acham acima de tudo e todos, né? E a sua decisão tem que ser seguida custo que custar. Não. Ninguém pediu pelo Estado. Né? Então, se coloca no seu devido lugar. Sem os impostos, vocês não são nada. Absolutamente nada. O Estado desmorona. Aí, no final aqui, ó. Ressalte-se num dos vídeos conforme se depreende em anexo. Daniel Fraga propaga que justiça não manda na internet. É verdade. A justiça não tem poder nenhum na internet. Denotando, vez mais, repúdio ao próprio Estado Democrático de direitos. Sim. Sempre vou repudiar. Esse é o meu objetivo aqui. Assim, a gente esquece que a própria Constituição Federal... Quer dizer, olha, pra argumentar pra alguém que repudia o Estado, ele cita a Constituição como se eu tivesse a obrigação de me submeter à Constituição. Olha que piada. Dondes revela a liberdade de expressão por ela, bradada, também consagra a inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, o texto magro só deve ser lido no aspecto que ele é. Página 15. Conveniente. Não como um sistema coeso e harmônico de regras. Nunca foi um sistema coeso e harmônico, tá? Tá cheio de contradições na Constituição. E outra. Eu não pedi por Constituição nenhuma. Aí você vai falar não depende de você pedir. Bom, se não depende da minha vontade, então eu também tô livre pra desobedecê-la. Simplesmente, não vale nada. Constituição é lixo. É lixo puro. Inclusive, tem que assistir aí. Constituição é pior que papel higiênico. Já analisei a Constituição e mostrei porque ela tá totalmente errada, né? Ninguém precisaria de Constituição nenhuma. Aí depois aqui ele até cita o usuário rdprera que teceu o seguinte comentário no vídeo, né? Se alguém ainda tinha dúvida de que o sistema judiciário e o sistema político serão enterrados pela internet, depois que vê decisões como essa, creio que a opinião muda. Quando vejo absurdo como esse, na minha cabeça vem logo uma visão muito engraçada de um tiranossauro rex no exato momento em que este olha pra cima e vê um meteoro do tamanho do céu caindo sobre ele. Exatamente. É isso aí que tá acontecendo. Aí ele continua. Em outras palavras, o magistrado virou chacota no que os propósitos ofensivos transbordaram a própria pessoa física e demais disso se tornaram zombarias envolvendo os filhos de Luiz Guilherme. Ou seja, é porque eu falei o seguinte, antes, né? Eu esqueci de perguntar no vídeo se o juiz tem filhos adolescentes que poderiam explicar melhor pra ele como funciona a internet. E é verdade. Os filhos aí sabem muito mais como é que funciona a internet. Então, vocês estão atrasados. Vocês vivem aí em tempos aí que... ou vem de tempos que não existia a internet. Então, vocês não têm a menor ideia de como as coisas funcionam. Bom, aí ele vai... Ele continua, né? Página 16 vai citando outras decisões do interesse aqui. Isso aqui é tudo blá, blá, blá. Página 17 também. Blá, blá, blá. Aí página 18 também. Blá, blá, blá. Nada disso aqui interessa. Página 19. Blá, blá, blá. É tudo um esforço, né? Hercúleo pra justificar mais ainda o roubo, né? Porque no final tudo se resume ao quanto você vai ter que pagar, né? Aí página 20, blá, blá, blá. Página 21, blá, blá, blá. E aí a gente vai chegar onde eu comecei o vídeo que é justamente o que ele tá pedindo. e certamente não vai ganhar, não vai levar nada, né? Inclusive, eu vou até deixar uma dica, né? Será que esse juiz aí sabe o que significa Bitcoin? Se não sabe, eu vou te adiantar. Bitcoin é o seu pior pesadelo. É o que vai fazer o Estado desmoronar. E você não vai ter força nenhuma. Boa noite e tenta a sorte.